Esta canção Mas meu amor não chegou ao fim Às vezes minha boca me fala que não Mas meu coração me responde que sim Às vezes minha boca me fala que não Mas meu coração me responde que sim A última vez que eu te encontrei Beijou o meu rosto e desapareceu Não sei se é feliz com ou com alguém Ou talvez querida sofrer igual é Não tenho esperança em te ver novamente Por ter perdido o seu endereço Eu só me consolo com a fotografia Mas quem judiaria sofreu não mereço Eu só me consolo com a fotografia Mas quem judiaria sofreu não mereço O meu viver tem sido tristonho Por eu ter perdido a felicidade Aquela pessoa que mais eu adoro Só deixou comigo tristeza e saudades Porque não me disse logo malvada Que teus carinho era só fingimento Assim eu não daria todo o meu amor Pra não restar a dor, tristeza e sofrimento Assim eu não daria todo o meu amor Pra não restar a dor, tristeza e sofrimento Pra não restar a dor, tristeza e sofrimento Pra não restar a dor, tristeza e sofrimento Pra não restar a dor, tristeza e sofrimento